O que foi? Foi um gol muito importante que permite a passagem. Assim como uma semana passada também um gol muito importante em casa. Para a equipe toda de parabéns. Estamos na próxima fase e é outra para vencer. Foi um gol muito importante. Foi um gol muito importante para dar um gol muito importante. E para a equipe toda, eu também estou feliz. E eu gostaria de ter de ser um gol mais forte. A equipe mais forte. Aprende o gol muito excelente. Apeço do gol é um excelente. É um clube fantástico. Mas nós mostramos hoje uma vez mais que temos jogadores de muita qualidade e estamos na próxima fase com todo o mérito. O que você quer almeja para o próximo jogo? Agora é o Bombinha que vai responder. E aí, cara. O momento do jogo foi o Bombinha hoje. O jogo para a cara. Não passava nada com o hero é Yuri-san. Obrigado. Obrigado.